Só não tem freio, viado! Vamos lá, vamos lá! Fala, jovem! E aí? Só na glória? Então, bora pra mais um vídeo aqui no canal, Fiote Flix! Toma cuidado aqui, vai sair, que eu parei bem no lugar errado! Não dá nada! Só bora, galerinha! Agora, dessa vez, a bordo do Chevrolet Team! Você tá maluco! Deixa eu colocar grande o blog aqui, senão ninguém entende nada! Meu Deus! A direção não joga nada pra direita! Como é que tá o pneu? Eita, peraí! Calma, até eu costumar agora! Agora não é direção hidráulica não, papai! E nem automática, que é manual! Raizaz! E bom, jovens! Bom, tô indo ali no Samuel, né, mano? Tem uma estética automotiva! E aí decidi, mano, que eu vou dar um banho no Chevrolet, como vocês viram, tá sujo pra caramba! Aí chegando aí eu mostro tudo pra vocês! Decidi... Eita! E pra você, né, que tá procurando uma estética aí de confiável, mano! Confiável, né? Só encostar, ó! Dá pra abrir pra aqui, dá pra abrir pra lá também! Mas vou por aqui, ó! O cara evita o trânsito pra poder... Dirigir e mostrar o Chevretão pra vocês, ó! Primeiro carro vlog com o Chevretão, hein? Ah, não! Minto! A... A minha esposa... É, né? Gravou também, né? Mas a minha esposa que tava gravando aqui, eu tô sozinho, né, pai? Celo, dá um maior trampo, mano! Coisa simples! Dá um maior trampo, você não tá ligado! Na edição aí, parece que tá tudo certo! Aí! Eita! Isso sim! Sred! Sred! Toma! Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o like e comenta! Espera aí que vai vir bastante vídeo desse Chevret, mano! Você tá louco! Tô feliz pra caramba, galera! Pra muitos pode parecer só um carro, né, mano? Mas pra quem tá no corre aí, sabe, mano, que... Isso é louco! Sem palavras, né? Não é à toa que eu tava, né? Até comentei lá com ele, né? Pra avisei que eu tô indo! Cara, que você acredita que o Civicão... Pra quem não sabe, tá, galera? A gente tem um Civic... É... Eu nunca levei, mano! Não lava rápido, nem estético, você imagina! Você tá... Agora o Chevretão, não! O Chevretão já tá... Já tá enjoado, né? Fifi, tá ligado? Ó! Você tá maluco! Chevretão, né, galerinha? É 1986 SL... Vaca magra da Chevrolet na época, daí estudando o carro. Logo mais eu vou fazer uma... Pretendo fazer, né? Um vídeo falando um detalhe sobre esse carro. Tem uma galerinha aí já louca pra me colar nos eventos com ele, pra poder ver o carro. Mas, por enquanto, eu não sei não, né, mano? Só tem que ver essa questão do freio. Parece que agora o freio voltou a funcionar, né, mano? E a galerinha que já teve Chevret, comenta aí. Isso é normal esse freio de Chevret ser baixo desse jeito? Senhor Jesus! Vai que tem hora que não tem freio, mano! Tem que fazer uma revisãozinha no carro, né, galerinha? Pra deixar ele dar aquele jeito, né? Ou algo mais aí. Estarei fechando algumas parcerias. Também, se você quiser patrocinar o projeto, é só chamar. Vou estar postando tanto pro meu canal no YouTube, quanto pra minhas redes sociais. TikTok, Instagram, Kawaii. Tem um cara atrás de mim. Por que que não vai, mano? De moto, vai embora, doido. Mas não sei se eu paro pra... Ah, não. Tem meio tanque. Eita, Fifi. Meu Deus. O cara não respeita o Chevret, mano. Tem que respeitar o Chevretinho, pai. Ainda mais o dono que tá dirigindo. Olha que da hora. O meu bagulho é muito louco. O meu bagulho é brisa, hein, pai? E eu comecei o vídeo igual o Petroret, hein, mano? Pra quem não sabe, tá, galera? Tem um videozão aí aqui no canal. Onde eu... Eu pego uma carona com o Petroret pra levar a gente lá pra ver as Lamborghini. Ai, parece que tá tudo solto lá atrás. Eu ia pra gasolina, mas não vou pôr, não. Eu vou direto lá. Já tô atrasado pra caramba. Olha a molecada. Olha a molecada. Olha a direção. Entra ali com a molinha, molinha. E vamos ver se a molecada vai. Ah, é caraca doido. Nossa, mano. Eu vacilei, galerinha. Era pra mim ter gravado. É que tá... Deu trânsito. Não ia começar o vídeo ali. Mano, o maluco passou assim, olhando pro chave e falou... Caraca, doido. Aí sim, mano. Isso aqui é da hora, né, pai? Isso que eu falo pra vocês no Civicão, mano. Eu vou fazer um videozão, mano. Vocês vão entender. Vocês vão falar, caraca, agora eu não tô entendendo, filho. O que você tá falando. Mas isso aqui não acontece com o Civicão de jeito nenhum. É, também o Civicão tá original, né, mas aqui também tá original. É isso que é que não dá pra explicar, mano. O maluco passou. Caraca, doido. Aí sim. Eu tava com os vidros fechados, né, que eu queria fazer o bagulho de baixar os vidros. E quem tem carretinho tá ligado, né, pai? Tem que economizar as maçanetas ali. Tô chegando já, tá, galera? Eu quero mostrar o caminho pra vocês. Pra quem não conhece, aqui é a Avenida da Princesa Isabel, né? Dá pra vir por Ribeirão, só. Antigo Matador. Mas colocou a Princesa Isabel, que não tem erro. Mercadinho do Stuck ali também embaixo. É. Vou encostar aqui e já dar um salve nele. Ixi, vai até um carro lavando ali. Ixi, agora será que vai ter lugar pra me parar meu carro? O ruim é que é só o retrovisor desse lado. Que eu não tô enxergando é nada. Aí, ó. Parar aqui, deixa eu encostar aqui, galera. Acabou que eu volto gravando. Celo, galera. Vou até fazer um esporte, mano. Só pra fechar que os bagulho do chevetinho aqui já não suei igual um doido. Aí. Vai lacrar aqui. Aí, galera. O chevetão naquele modelo. Vem, ó. Aí. Tá sujo ou não? Céu, tá imundo. Ainda bem que tem aqui, né? A bela carne, assim. Já cumprimentar os bravos aí já. E o guinchão do homem. No grude. Calor da gota. Tá quente, mano. Ó a galera aí. E aí, jovens. Filmeza? Tudo bem? Galera que trabalha aí. E aí, jovens? Filmeza? Só na glória? Já vou aparecer lá no YouTube já agora, hein? Fiote Flix. E aí, bebê? Falei que eu ia vir e ia feio, mano. O fiote é enrolado, hein, mano? Falei que ia que hora que ia estar aqui. Boa tarde aí com todo mundo, beleza? Falei que ia estar 13h40 aqui, galera. Agora já é 14h e lá vai fumar. Carga, mano, falha. É, tamo aí. E aí, viu o chevetão lá? Show. Vamos lá ver agora. Você viu? O bichão tá deixando efeito especial ali, né, mano? Fumaça azul. Só viu o azulão passando. Agora eu vou analisar. Falei. Vamos lá ver. E apesar que eu já vim aqui uma vez. Não foi, jovens? Vim aqui uma vez pra mostrar o chevet pra ele? Foi. É de ver. Todo mundo, mano. Eu vim aqui pra mostrar o chevet pra você. Aí, ó. Tô falando pra você? Nós vamos lá. Vai ver agora. Galera falou que você tinha um cheveto. Ixi, então ele vai gostar do meu, então. Na verdade, um não. Eu tive vários, jovens. Ixi, então é um cara conhecedor da palavra. E o Freio? Fala pra nós, que eu já comecei falando logo dele. Ah, é daquele modelo, né? Aí, ó. Daquele jeitão. Aí, a chabona aí, ó. Vamos ver a nave aqui. Banco de couro. Tem que... Ah, você acha que eu ia deixar de trancado, meu filho? Eu sou treinado. Qualidade, rapaz. É mais fácil roubar um cheveto do que roubar um civicão do... Tá certo, velho. Fala tu. Tem que cuidar. O que é isso? Aí, não tive, tem que deixar fechadinho mesmo, senão embaçado. E o cheirinho por dentro? Por favor. Aí já sabe, né? O cheirinho de carro. Cheirinho natural. E aí, vamos dar o grão na nave? Não, bora dar. Vai valendo? Bora dar uma empada nele e vai pôr os eventinhos, né, galerinha? Aí, ó. Ó, o bagulho tá sujo, mano. Aqui na câmera não mostra tão bem, mano. Mas, ó. Você vai ver depois que ele lavar. Você vai falar, caraca, agora eu entendi o que o Felipe quer lavar o carro. Vai dar uma lavagem técnica e vamos dar uma encerada no bichão. Renovar esses plásticos aqui, ó. Entendeu, Fiote? É, então. Renovar todos os plásticos, dar uma encerada pra dar uma melhorada no brilho da pintura. Fazer uma lavagem técnica pra pegar os cantinhos. A gente tem umas sujeirinhas assim. Tá, os detalhezinhos. Deixar o bichão daquele modelo. Pra chegar nos encontros estralando. É, lógico. Será que a válvula não derrupa massa, mano? Tá ligado que você dá um talão aqui da grana, né? É, tô ligado com a biscovinha aqui. Você tá maluco? Vamos lá. Galera, quinta-feira é o dia que eu mais trabalho, mano. Mas eu falei, não, vamos lá, vamos lá. Vamos lavar o carro e deixar zero, galera. Aí, ó. Ele deu o CBR aqui, Fiote, ó. É, então. Eu trouxe aqui porque você já tem a elétrica ali também, né, mano? Escapinha, botar as capinhas. Bora, bora. Aí. Falei, não, manobra aí que a última vez que eu fui colocar o Fuscão que ele tem zero aqui. O Fuscão que ele tem zero aqui, o... Rabo não. Deixei o baro de novo. Oi? É pra não ralar as rodas. Não, ô, fi, tanto carinho é pouco, né, pai? Tá ligado, o cara do busão passou com a cara de... O Fuscão é novo, né, galera? É o nome de português, é o primeiro. É, tô aprendendo, cara. Os caras... Ô, bagulho não tem câmera de ré, não tem direção hidráulica. O câmbio não é automático. Aí, ó. Vida aí. Aqui é pra motornista raída. Você tá maluco, tá suando igual a cadela, velho, mano. Aí, ó, botou na chave, pega-se. Botou na paredes aqui, ó. Qual que é? Ele vai botar tarro na paredes. É, essa aí grudou, hein? Sera, agora que é... Mas tá sujo, galerinha. Tá sujo, com força, mano. O freio da mão tá... Oi? Quer fazer, pai? Ele já teve 200 mil chevetes? O cara não tem freio, velho. Ô, baby! Você tá doido, mano. O cara é doido, cara. Você é maluco, cara. Mano do céu, você não fez isso, não, velho. Meu Deus, eu pensei que você ia bater no guincho, mano. Eu esqueci de avisar que não tem freio, mano. Tem que regular uma freio de moto, tá baixo. O cara é doido, mano. Você ia dar uma puxada de lado, uma freio não tá muito boa, não. Você tá maluco. Dá uma puxadinha, porra, pessoal. É, rapaziada, Fiote. Então, aqui agora eu vou começar a pré-lavagem. O que a gente faz aqui? Faço uma pré-lavagem, só com a pressão da água. Pra quê? Pra tirar aquela terra, aquela poeira, aquela sujeira mais grossa ou a mais supeca que tá no carro. Pra quando a gente vir realmente com a lavagem, com a estregação, com o shampoo, com o produto, não danificar a pintura do carro. Não arranhar, não riscar, entendeu? Boa. Então a gente faz essa pré-lavagem que chama descontaminação. A gente faz a descontaminação na pré-lavagem e depois entra realmente com a lavagem. Só, beleza? A gente faz a descontaminação na pré-lavagem. A gente faz a descontaminação na pré-lavagem. A gente faz a descontaminação na pré-lavagem. Você vai entender. Não tem problema. A gente faz a descontaminação na pré-lavagem. A gente faz a descontaminação na pré-lavagem. Enfim, isso daí é muito importante. Quem gosta de pôr a descontaminação na pré-lavagem. A gente faz a descontaminação na pré-lavagem. A gente faz a descontaminação na pré-lavagem. Certo? Aplicamos o produto. A gente faz a descontaminação na pré-lavagem. A gente faz a descontaminação na pré-lavagem. A parte de lata, vidro e acabamento. Beleza? A gente chama. Se acompanha. Vamos lá, vamos lá Rapaziada, fazendo a lavagem final aqui, beleza? Aplicamos a snowfall com a jetzeira, estamos dando acabamento aqui, lavagem final, lavando os cantinhos de borracha, cantinho de vidro, todos os vincos do carro, beleza? Em volta de retrovisor, borrachão, pisca, para-choque, maçaneta, miolo, enfim, fazendo aquela lavagem detalhada top mesmo, tirar toda a sujeirinha que tá encrostada aqui, que tá infiltrada, pra ficar chique. Você tá maluco, esquece, esse já é outro carro, galerinha. Bora, acompanha. Esse acabamento aqui do vidro, né? Aí vem aqui, pô, a espada da porta. Sempre dando acabamento com a bucha aqui, esfregando, pra ter acesso ao canto pra descontaminar, aquela sujeirinha que fica filtrada lá dentro, nos cantinhos. Em alguns casos, a bucha só não resolve. Ó, como é que já tá aqui, ó. Já vamos descontaminar. Aí, nos casos, nos lugares que a bucha não pega, a gente usa o pincel. Pincel. É o pincel, cara. Ah, não é sério, é o bagulho é nos detalhes, galera. Você tá maluco, por isso que eu falei, a hora que eu vi ele lavando o carro, aquela eu lavei, eu falei, não, prazer o chevetão e você dar um talento. Aí já era, agora que eu tava lá em quanto? Eu falei 50 mil no pico, o cara falou que chamou aqui, bora. Agora é 60, no mínimo, né? Você tá maluco. Finalizando a lavagem aqui, agora é pra acabamento final. Beleza? Chama. Como que é que aconteceu aí? Cinco minutos pra achar o botão do alarme do carro, agora é em duas caixinhas de cerveja. Aí, desafio. Eita, mano, tá difícil aí? Ô, meu fruto. Vamos achar agora. Agora eu tomo essa brecha facinha. Eita. Ah, a baba dele escorreu aqui na boca. Tem pra escalar a garganta com ela. Aí, galerinha. O chevetão tá quase finalizando. Vamos com a se... Eita, filha. Vamos no talento, papai. Caraca, você fez o trampo aqui do antes e depois do... Olha aqui que louco. Vou fazer aqui no para-choque também. Caraca. Agora já vale um sessentinho a mil, não vale base? Opa. Tá só evoluindo, né? É, não. Aos pouquinho vai, a mãe tá no preço, tá ligado? Vai que vai. Olha o talento, ó, João. E aí, meu jovem. Será que agora o chevetão tá zero? Você tá maluco. Por isso que eu falo. Às vezes só falta um dono pro carro, né? Então, vem se merecer por onde, por favor. Quer andar de um acionamento? Nossa, é outro... Olha isso aqui, toito. Pelo amor de Deus, não é possível não. Caraca, mano. Ficou zero, velho. Você tá doido. Esquece. O cara que gosta de zoar todo mundo. O rei dos botão. Puxa lá o capo lá. Vou abrir. Aí é mole. Puxa ali, ó. Aí lá, mano. Aí é o assim, mano. Vai, vai, mano. Cerveja, nada. Não, fica sem graça, não. Cerveja, nada. Você deu uma manta feia, galera. Cerveja, nada. Aí, velho. Aí, gente, o azulão. Depois de muito trampo, finalizado. Vamos colocar lá, vamos lá. Finalizado com o azulão. Bora, vamos lá. Se liga, que o carro tá zero, hein, mano. Olha isso, galerinha. Caraca, agora é a cheveteira, né, papai? Fioti Flix. Cê tá... Olha isso aí, galera. Também, ó. Olha a lua, galera. Já radiando lá, ó. Coisa linda. Tá vendendo? Olha, papai. Aí é isso, mano. Não dá nem pra acreditar que é o mesmo chevet, pai. Ó. Caraca, duro. Chevetão ficou zero, 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 pai. Esquece, fiote. E aí? Esquece, papai. Zero demais, galera. Olha os detalhes, ó. Tá dado o grau, mano. Caraca, mas ficou zero demais, mano. Aqui já escureceu. Vocês vão ver no dia que o bagulho tá brilhando. Mas aqui já dá pra ter uma base da hora. Ó, ó. Vai seguir. Olha aqui na câmera, pra você ver. Top. Você tá maluco, né? Você tá maluco. Agora ferrou. Como que eu ando com esse carro, sem ser... Fioti Flix. Olha isso aqui, doido. Ah, moleque. O pior de sacão. E agora tá aqui, bebê. Se liga. Aí, ó. Plaquetinha já logo aqui, ó. Último dono. Ó o painelzinho azulzinho, ó. Nossa. Ah, cara. Eu não gostei não, Saman. Você tirou o cheirinho de carro antigo dentro lá. A parte de dentro agora é outro dia, papai. É, outro dia não vai fazer. Mas mesmo assim, já sai o cheirinho de carro antigo ali. Aqui foi o externo. Não, demos um pré-talentinho ali, né? Na interna. Nossa, mas já saiu o cheiro. Já tá o cheiro de antigo lá dentro. Sim, já tá o melhor. Caraca, mano. Agora outro dia a gente finaliza a interna aí. O trampo do mano, velho, é sensacional, mano. Mas, tipo, todos os detalhes, cara. Que aí você percebeu que o cara, né? Domina, mano. Pra quem tem carro antigo, sabe, né, velho? Que é as portas aqui, velho. O cara, nossa, mano. Ele deu um ótimo talento. Não sei se deu pra vocês verem certinho no vídeo. Deu porque o Fioti filmou tudo certinho, né, mano? Ficou zero. E logo mais nós vamos trazer pra fazer a interna dele. Porém, né, agora que ele deixou o chevetão zero. Eu falei pra ele, agora eu vou trazer a Vivique. Que é o Civicão. E aí? O Civicão é a missão? É a da trampo, velho. É a nave e a tigreira, né? Não, mano. Pra dar o balanço, o contraste. Mas eu nunca trouxe o Civicão pra lá. Pra ninguém levar. Eu trouxe um dos dois. Olha que da hora, velho. Isso aí, rapaziada. Ficou zero demais, galera. Não tem como, mano. Tava tentando explicar pra ele qual é o sentimento que eu tô sobre relação ao carro. Lembrando que eu comprei o carro, né, mano? Vamos dar um projetinho de boinha. Não, né? Não criar um carinha assim, pá. Porque o carro, tipo, pretende fazer uns drifts da vida. Ó. É. Mas... Chama no zerinho, bota. Tá louco, bagulho. Aí, galera. Cê tá malo. Clica o farol de mim dele ali, ô. Ô, Samuel, pra nós. Onde é? É no botãozinho do Black Deck. E aí? Aê, garoto. Aí. Só agora tem que ligar o conjugado, hein? Acho que fica mais da hora, não fica não? Mas liga. Lanternar, né? É, fazer a conjugadinha aqui fica legal. É, é bonitinho assim, eu acho que também. Mas se pôr o conjugadinho fica mais legal. Olha que dá. Gosta, eu também gosto de lanternadinho. Porque o farol aqui chama atenção pra caraca já embaixo. Sim. O lanternadinho eu também acho mais estiloso. Aí é só isso, galerinha. Chama, bebê. Bom, acredito que quem tem assim do isso, agora é com você, irmão. Passa o papo aí pra galerinha, como faz, pra contratar o trampo. Isso aí, rapaziada. Quem quiser aí conhecer um pouco mais do nosso serviço aí, ou fazer algum tipo de serviço aí, entra em contato com o Fiote, ou então pega nosso Instagram ali. Olha lá, só chamar no... É aquele trampo é no guincho, galera. Mas pode chamar o Fiote que eu já passo o zap dele. E aí eu já grito, olha, mano. Tem um parceiro nosso que quer fazer o trampo. Aí, ó. Isso aí é louco, joão. O bagulho ficou zero, mano. Todos os anos, modelo, carro... Qualquer tipo de carro. Carro prêmio, carro antigo, carro projetinho, enfim, carro do uso do dia a dia. Eu vi ele fazer um trampo numa caminhonete azul, mano. Que até minha esposa falou... Tá bom, se liga na caminhonete azul. Amaroque, velho. Amaroque, as zonas metais. É, hoje a gente tá com o nosso chavetão azul também. Se tiver dúvida também, rapaziada, quiser tirar alguma dúvida, precisar de uma força, precisar de uma orientação, o que for, pode contar com a gente aí. Tá bom? Caraca, uma coisa que eu destrói, mano. Aí, ó. Fica com, ó. Nossa, eu só tô sem palavras, ó. Cara, eu tô sem palavras, galera. Não é papo furado, não, mano. Me conhece, sabe que... Feliz, você até gostou. Eu conheci ele no rolezinho, voltando da rua de garagem, peguei a moto, gravei o golzinho dele, mano. Qual a cair da moto. E aí começou a nossa amizade. Meu, sei louco, hoje poder vir aqui na loja dele. Quem gosta de carro é nós. Já fortaleceu também no guinche, né, galerinha. O guincheão aí também, ó. Precisou de guinche, deixa eu chamar, ó. Mano, cê tá doido, mano. O cara é brabo, mano. E o chevetão tá zero, né, galera? É. E é isso. Fechou o pacote. Valeu. Gostou, Fiote? Cê é louco, amei. Só pensou, cara. Não gostei. As meias. Não gostei. Só na glória aí, o cara já conhece. Então é isso, galerinha. Mais um vídeozão top aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, pois eu gostei. Então deixa o like, comentar muito abaixo pra gente tá trocando ideia. Pode me chamar lá no Instagram, mano. Passa o contato do mano, que eu vou tá passando o contato dele pra vocês, mano. Tá vindo aqui na estética, dependendo do que for, né, mano. Se coincidir as nossas agendas, eu até gravo com o seu carro, mano. Ele fazendo um trampo aqui pra vocês verem. Se você falar, caraca, o bagulho é louco. Boa, boa. Né? Boa, né? A nave limpa e o carro vou filmar. Tem uns caras aí que eu vou filmar. Agora eu vou falar pra você. Agora eu vou falar mesmo aqui no vídeo, velho. Ah, não. Meu carro tá sujo. Agora não tem mais desculpa, Vivi. Costa aqui, ó. Já era. É só encostar que nós dá o talento. Quem gosta de dar o talento grande é nós, hein, mano. Cê tá maluco. Mais um vídeozão top. Do lado vai estar aparecendo pra vocês em algum lugar da tela um vídeo e também uma playlist. Não deixe de conferir. Todo dia tem vídeo novo no canal. Tamo junto, valeu. Fui. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fique com Deus. Tchau, obrigado.